MÚSICA 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 Tchau, tchau. Salve, rapaziada! Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis. Car. Rapaziada, estamos aqui em Águas de Lindóia, estado de São Paulo, um lugar muito bacana aqui no lago famoso, a qual o nosso Astra também está em exposição aqui neste local, então é um momento muito especial para eu e eu creio para vocês do canal também que acompanha, né? Viu o projetinho do Astra. Estamos aqui, galera, e eu vou estar mostrando um pouco para vocês dos carros que estão aqui. Vai ter banda tocando, música tocando, então normalmente a gente tem que colocar som por causa da monetização do canal. Então não vai ser o tempo todo que eu vou conseguir estar conversando com vocês e mostrando os carros. Mostrando eu vou, né? Mas falando sobre os carros. Mas vamos fazendo aí as filmagens que dê aí para vocês com comunicação, né? E o restante a gente põe o somzinho de fundo aí e vamos mostrando os carros. Galera, tem muita coisa legal aqui, muita coisa legal. Estamos aqui no evento da Chevy Trip. Muito legal, é o quinto evento, né? Desta... deste ano, né? Anual aí já estamos no quinto evento. Evento muito bacana, é a primeira vez que nós do canal Minus.car estamos cobrindo. Então qualquer falha aí já peço perdão a vocês. E vamos adquirindo experiência e vamos mostrando aí para a galera. Tem uns carros um melhor que o outro, galera. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, já vamos começar com esse cadete. Olha que coisa mais linda. Olha o corção sedã. Meu pai teve um. 96. Esse aqui é o completão, GLS. Meu pai, meu pai teve um GL desse daqui. É, é GLS, 99. O do meu pai foi 96. 96? Meu, eu andava esse carrinho, era 1.6, esse é 1.8. Não, é 1.6, 3. 1.6? Eu amantei 1.8 também, né? É raro, hein? Difícil. Fizeram bem pouquinho desses carros. Parabéns, meu. Obrigado. Ah, legal. Eu não sabia que tinha GLS 1.6, porque quando saiu, acho que 1.6 era o GL e 1.8 era o GLS. É, mas tem... O ponto eu nunca vi, não. Rapaz, zero, na época, meu pai pagou, acho que foi 12 mil, alguma coisa assim, e o GLS acho que era 14 mil, alguma coisa. Difícil, né, meu? Mas tem o salário mínimo também era, era pouco, né? É, verdade. É, verdade. Falou uma coisa. É, galera, lindo, 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 né? É, olha essa. Ô, Megão, um botorzão aqui, que top. Rapaziada, tem muita coisa aqui, muita coisa. Eu vou ver se... Eu agilizo aí pra vocês, mas tem bastante carro aqui. Vou tentar mostrar tudo, tá, galera? Não vou prometer, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, mas tem coisa bacana aí que a gente tá mostrando. E aproveitar um pouquinho pra falar com vocês, né, que daqui a pouco o som rola, já tá rolando aqui de fundo, e aí nós vamos ter que, infelizmente, só deixar com música por causa da monetização. Essa daqui ganhou o troféu no evento Interlagos, galera. Essa... Zafira, né? Nós mostramos ela pra vocês aí quando fomos em Interlagos. Eu vou mostrar pra vocês a ala aqui que tem uns chevetes, e aí eu vou circulando aqui, por baixo, dou a volta, subo. Vamos tentar ir correndo, mostrar pra vocês, pra o vídeo não ficar tão longo. Mas olha só que maravilha isso aqui, rapaziada. Olha que coisa linda, olha essa interna do chevetes. E aí E aí E aí top demais né rapaziada vamos lá vamos lá que a gente tem coisa para mostrar para vocês isso aqui vou ter que dar uma paradinha Olha só cara que coisa mais linda eu vendo os bancos meu carro para o que 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 pôr nesse carro aqui agora irmão e não sei o que é o caralho e você é louco lindo demais né rapaziada o carro para que trabalhando vídeo os caras os caras trampando aí e o e aí 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 Se inscreva no canal E esse aqui eu faço questão de mostrar, galera, o nosso astrão, olha só, tá junto com o do lado aqui do Vectran O equipamento do cara, né? Rapaz, só o Steven Spielberg tem um negócio desse Rapaziada, tem o Vagnão do Vectrano, ele vende os produtos da Vonix, né? Vonix, acho que é isso Muito legal, é um preço muito bacana, rapaziada Depois eu vou falar pra ele explicar e mostrar um pouquinho pra vocês Quem quiser aí o produto de empresa do carro, entrar em contato com ele, que vale a pena, viu? Muito barato, eu comprei um pra limpar o carro, né? Não sei como tá a imagem aí pra vocês É a seco, lavagem a seco Galera, top Quando tiver um pozinho, tudo pra não riscar Sensacional, baratinho, rapaziada De uma marca excelente, então vale a pena Pra tá trocando ideia com ele lá Vou chamar ele no vídeo Pra mostrar pra vocês os produtos, explicar um pouquinho Não sei como tá, mas não sei como tá, mas não sei como tá Não sei como tá, mas não sei como tá, mas não sei como tá Agora, olha esse chevette, eu tenho que parar um pouquinho Olha isso aqui, parou em contra Olha isso aqui, parou em contra Rapaziada, fala a verdade, representou, né? Representou, sensacional Agora eu vou mostrar uma outra ala pra vocês, bem bacana Se eu achar já o Fag não Eu vou falar pra ele falar dos produtos que ele vende Que é muito legal Um precinho bacana Então a gente vai mostrando outras partes Depois eu volto com ele, aguarde aí Aqui uma ala de cadete, galera Deixa eu mostrar pra vocês Aguenta aí que a gente já fala com o Vag não Pra vocês saberem aí dos produtos pra limpar carro Que é muito top Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Rapaziada, olha os detalhes dessa lanterna Que show Eu acho que é um envelopamento, né? É, deve ser com certeza, óbvio Eu não sei se pega aí na câmera Mas muito legal o desenho do envelopamento nas lanternas E a gente vai usar os detalhes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera, olha essa roda como é côncava, olha isso Do clube 272, top, hein? Esse aqui é do nosso amigo, veio lá do Rio de Janeiro, rapaziada Olha só que lindo esse Astra dele É um verde... Ah, esqueci o nome desse verde, verde álcool Ah, não vou lembrar agora Mas olha esse verde, que top esse Astra Rapaziada, achei o homem, Fagnão, tava gravando E aí galera, beleza? Tudo bem aí? E eu vou pedir pra ele falar um pouquinho dos produtos da Vonix que ele vende Galera, sensacional, como eu falei pra vocês, eu comprei um E eu vou falar pra ele tá mostrando um pouquinho, falando um pouquinho de cada um aí E aonde ele vende, pra você estar conferindo lá, buscando, que vale a pena, galera E ele faz um preço bem bacana aí Fala aí, Wagner Bom, galera, a gente não é camisaria Facílios, né? No domingo de manhã Mas a gente tem promoção aqui Hoje eu vou mostrar algumas coisas pra vocês Ó, toda a linha de produtos pra estética automotiva A gente tem aqui, ó, na FurtX Produtos Automotivos Nosso site e o Instagram Vocês podem estar acessando lá também Chamando a gente Ó, e quem vier pelo Minis.car, chamar a gente A gente dá um descontinho especial aí pra vocês, beleza? Então, ó, falando um pouco aqui Aí top, hein, rapaziada Isso aí, ó Falando um pouco aqui dos produtos, né? Tem desde Intense pra plástico interno do carro Tem quem gosta de brilho no pneu Tem o Shine com pneu pretinho Excelente aí, com durabilidade, alto brilho Não sai na água Não gruda a formiga Não fica esbranquiçando o pneu Prisma, tirar aquela chuva ácida do vidro Aquelas marquinhas que ficam no emblema do carro que não sai Esse aqui ele limpa tudo O Delet, que faz limpeza de pneus, borrachas, plásticos Aqueles cantinhos de vidro Borracha de mangueira do motor, do cofre Que o próprio pneu roda Pode limpar com ele Passou no piche e grudou no carro Tem o Strike também Você passa lá, remove O vizinho pintou o portão Grudou lá no para-choque do seu carro Pode passar o Strike que sai Tudo que é tinta óleo, ele tira E piche também O que mais? Limpeza interna Tudo que vocês precisarem da linha Vonix A gente tem lá na Fertiex Produtos Estéticos Automotivos Só chamar a gente lá Que a gente faz um precinho bacana aí pra vocês E um desconto Beleza galera? É isso aí Tamo junto e valeu aí Leandrão na divulgação Valeu Sensacional galera Se puder vai lá Segue o canal Vectrano Galera Gente fina demais O que ajuda aqui ó Humildade cara Não tem igual Tamo junto que é isso Parceria sempre O que eu aprendi Você tem que dar honra Pra quem merece honra Sabe galera? Satisfação Então Cara sensacional E a gente tem algum vídeo junto né Comparando né Os carros com as miniaturas Depois a gente põe o link aí também Pra vocês acompanharem Beleza Valeu aí galera E ó O evento sensacional aqui hoje É isso aí Valeu Valeu Tamo junto Obrigadão por tudo aí Até mais galera Ficou com Deus Ah e vamos continuar dando rolê Aí que tem mais vídeo Mais carros pra gostar pra vocês Tchau Tchau Aqui uma pequena ala só de Corsa Esse aqui customizado Que top Tchau 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 Rapaziada É raro de encontrar picape Corsa E encontrem muito top Tchau 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 Fala rapaziada É isso aí É isso aí Estamos encerrando aqui A Chevy Trip Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi feito com muito carinho pra vocês Obrigado por tudo galera Pelos compartilhamentos Likes Então terminando aqui nessa imagem linda Maravilhosa aqui Em Águas de Lindóia Abração galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau